Fala Valtão TAC de Brasília. Nesse momento estou fazendo essa filmagem para apresentar o modelo dos meus taques tradicionais. Estou fazendo com ponto de pegada estilo inglês, é aquele ponto de equilíbrio da sola, taques diferenciado com especiarias de cor, com madeira diferenciada, com os anéis diferenciando um pouco o modelo, muito bonito, taques tradicionais, garanto que todos irão obter melhor tacada. Com esse modelo que estou fazendo, eu não querendo ser, competir com grandes fabricantes de taques que tem por aí, mas garanto que é um taco difícil de rejeição. Dou a garantia, garantia total em relação a acerto e a qualidade trabalhado por esses destaque aqui, eu estou apresentando nesse momento. Ta com muitos reto, com 1,50m de 9,5m a 11,5m de virola. Aqui está, virola diferenciada em duas cores, com metal, celeron, defofu e poluretano. Sola especiais, sola cor do bobo e alguns com sola macia, é, é, estilo a master. Então tá aí esse modelo, estou filmando aqui, apresentando para que todos tenham conhecimento e garanto que atenderá 100%, principalmente a parte da sinuquinha, também da sinucão, aqueles que querer, digamos assim, valorizar um taco nacional. Quem precisar de um concerto também, estou apto e aberto a todos. Um abraço, volta ao taco de Brasília. Tchau. Tchau.